Cara, eu acho que são três jogos que eu tô afim de jogar no Playstation. Acabou, mano. O Spider-Man 2, o God of War, o Ragnarok e... Esqueci, mano. A gente acabou de falar. E o Wolverine. Esse Logan não era bait. Ué, como assim bait, mano? Eles lançaram o teaser? É bait, é bait, mano? Eles fizeram um teaserzinho ali só pra rir. Porque vamos ser bem sinceros, né, mano? Até o momento a gente só teve jogo bagre dos X-Men, mano. Nossa senhora, mano. Wolverine mesmo, aquele de Play 2. Nossa. Aí um da X-Men é que pode ser legal, mano. Qual é? Ué, não foi, mano? X-Men é tudo bagre, mano. Pelo menos os jogos. O bom é Marvel Avengers. Ah, esse é bom! Esse é o meu jogo do peito. Esse eu quero. Lego X-Men. Não, aí estragou. Cara, eu não gosto de nada de Lego, mano. Pior que eu joguei esse de PS2 do Logan. É uma porra, mano. Todos os de Wolverine. É ruim, mano. É ruim. Aff, tá em podcast. Pois é, eu vou ter que pular, mano. O jogo de luta do X-Men de PS1 era um bom. Doutor Xavier Solano geral. Eu jogava isso aí. Não tinha o Xavier, não, mano. No final do Wolverine, eu lembro que eu fiquei bem espantado. Porque eu conhecia bem pouquinho das HQ. Alguns desenhos, o mais antigo, né? E o Evolution. Eu conhecia mais os desenhos, não quadrinhos. E no final do... Quando termina o jogo com o Wolverine, ele mata o dente de sabre. Deu olho assim. Caramba, ele tá matando. Como assim, o Diego, tu viu? Ele falando pro meu irmão, tipo, olha só, ele mata. Ele mata, porra. Ele mata, porra. Aí, eu assim, caralho, mano. Fiquei em choque, tá ligado? Como assim? Aí, ele mata o... O bagulho, mano. Mal sabia eu que todo mundo morre no... Que é pior que Dragon Ball. Os heróis. Eles morrem e voltam toda hora, mano. Mas eu fiquei em choque. Mas não tem o Professor Javier, mano. Solando todo mundo. O cara vai vim dando grau, mano. Vai tomando o cu que porra é essa. Esse jogo era incrivelmente ruim e difícil. Meio viciante ao mesmo tempo. Ele não é um bom game, mano. Um dia eu podia trazer em live, né, mano? Tentar jogar essa porra. É um jogo que eu não jogo desde que eu sou muito pequenininho, mano. É uma bomba isso aí, mano. Esse jogo é bem ruim, mano. É bem estranho. Professor Calvizitinha Gametlai igual Velma do Multiversus. Cara, eu não lembro dele, mano. Vou ser bem sincero. Nem um pouco do Professor Javier batendo. Era massa o Dino Crisis. Que quando tu zerava, tu abria um modo de luta dos dinossauros. Daí dava pra te jogar em dois. Todo fudido, mano. Tá, peraí. Deixa eu ver o meu jogo de... Do X-Men, mano. Nossa, eu lembro dos sons daquela porra, mano. Sons de porra. X-Men PS1, mano. Deixa eu ver aqui. All characters. Todos os bonecos. Oss. Let's go. Caralho, era esse mesmo. Ah, não tem o Xavier, mano. Falei que não tinha essa porra, mano. Ou é esse aqui. É esse aqui, hein, mano. Eu lembro que tinha um cara de arma. Não, esse aqui eu acho que é o de arma. É esse aqui é o da arma, o Ford. CIDELOCK. Cadê o som, tá aí, mano? Não tá com som para vocês. Ué, peraí então. Nossa, esse jogo era muito fudido, mano. Nossa, era muito bom, mano. Vai, era muito foda. Apesar de quem tá falando, obviamente, é o cara aí, né? O cara tá falando igual filha da puta. E você pressa L1 no Magneto. Professor X. Era a melhor música. E Cyclops. Ah, então tem como tu escolher o Professor X. É segredinho, mano. Caralho, Professor X é no... Professor X... X-Men, foda-se. Botei duas vezes X, mano. Mais uma dá para... Caralho, ó. Caralho, é o cadeirante, mano. Dando pau aqui no de ferro, mano. Olha só, mano. Caralho, dando pau na gostosa. Qual que vocês querem ver, mano? No de ferro, não é na gostosa, mano. Caralho. Nossa, o barulho do fone do Edu. Por que tem dois aqui acendendo? Isso aqui é pirata, mano. Professor X. Professor X. E aí ele morre, mano. Caralho, esse jogo era muito fudido. For the dream. Caralho, o cadeirante. Tudo travado o áudio, mano. O cara tá de saia, mano. Ele dá grau mesmo, mano. Eu acertei. Caralho, mano. Vai tomar no cu, cara. Não, qual é? Não pode rir, mano. Caralho, acabou graça, mano. Caralho, essa porra tá dando grau em cima de um chapo, mano. Nem fudendo, mano. Não pode rir, mano. Muito desapontador. Muito desapontador. Olha o que que ele fala, mano. Caralho, mano. O cara dá grau, mano. Nem fudendo. O cara é cadeirante e tá dando chute. For the dream. They call me... Storm! Nossa, o áudio todo fudido, mano. Deixa eu botar aqui. É... X-Men Wolverine. Wolverine Ending. Eu lembro dele matando coisa. Meio que não mostrava tudo. Não, PS1, mano. Não quero ver o final de um filme. Mutante Academy. Eu lembro que era uma cutscene na hora que ele ia dar a última facada e cortava, mano. Ninguém botou a... Aqui o final, mano. Na hora dele dar a última garfada. Nossa, qualidade de milhões. Caralho, com qualidade. Eu fiquei enxoste com esse final, mano. Era só isso, mano. Eu fiquei enxoste. Sem meme. Caralho, mano. Muito foda, mano. Muito foda. Era muito massa, mano. Mas era ruim esse jogo, na real. Era muito massa, mas era ruim. Meio fudido, na real. Era muito pra ter a última crystal. Era muito toe, mano. Eu não consegui ver o final de um filme. Era muito bem. orous. Eu gober. Eu você se vou com certeza. Eu olhe o aprocamento da nossa barriga. Nunca mekins aniverspan comentários. Para a última parte do lance. Eu vou gravar. Oraima. Essaia a gente vai r嗎. Obrigado.